O meu nome é Tatiana Nogueira, eu sou moradora do assentamento 20 de novembro aqui no centro de Porto Alegre. Qual o teu plano de governo pra questão da moradia? Oi Tatiana, tu sabia que a prefeitura possui cerca de 1.500 imóveis sem uso e que mais de 500 são residenciais? Já pensou se alguns desses imóveis que não estão sendo usados pudessem abrigar quem mais precisa? Nós vamos trabalhar muito pra garantir mais casas no centro e mais estrutura na periferia. Os porto-alegrentes vão voltar a participar das decisões da prefeitura sobre moradia e sobre as melhorias que precisam pros seus bairros. É justo que o povo decida como resolver os problemas que enfrenta. Tatiana, nós também vamos criar um fundo de desenvolvimento urbano e de habitação pra ter recursos pra regularização fundiária. Não é justo que pessoas vivam há anos no mesmo lugar, mas de forma irregular, ou seja, sem SEP, sem direitos e sem serviços de qualidade. A gente sabe que não tem como resolver tudo, mas é possível fazer mais por quem mais precisa. Vem com o Movimento Muda Porto Alegre. Agora é 65. Vem com o Movimento Muda Porto Alegre pra todos, mas no 65, agora é ela. Manu!